Olá você, eu sou Aguinaldo Moreira da Estância Vale Encantada e estamos aqui juntos compartilhando mais um aprendizado com você Vou compartilhar com você hoje uma fórmula de sal proteinado para o vinho para que você possa utilizar em sua fazenda os seus animais agora na época seco nós estamos no período seco para ir próximo inicial para o chuvoso mas no período seco nós precisamos suplementar os animais para que a gente mantenha o nível de proteína no mundo do animal capaz dele digerir a pastagem mais fibrosa então no período seco a pastagem seca tem baixo teor de proteína e muita fibra então a gente precisa manter a dieta dos animais com teor de proteína mínimo de 7 a 9% para que os animais consigam manter a sua flora intestinal ativa e assim fazer uma boa digestão da pastagem que ele pode é muito importante a gente suplementar os animais para que a gente evite o animal sanfona o animal ganha peso na época das águas depois na época que tem muita pastagem verde depois na época seco o animal emagrece tudo e para de crescer e fica atrofiado então manter essa dieta equilibrada para os animais é de fundamental importância para que os animais tenham um bom desenvolvimento um bom ganho de peso e assim é a sua criação os seus animais possam prosperar aproveito a oportunidade também para te convidar para que você faça parte conosco do nosso treinamento como criar ovinos e caprinos de uma forma simples e lucrativa nesse treinamento vou compartilhar com você toda a minha experiência durante esses 25 anos criando ovinos e caprinos e como você pode ver aí nos vídeos da Estrela Vale Encantado nossos animais com muita qualidade e isso é o resultado de muito trabalho e muito aprendizado eu comecei a Estrela Vale Encantado com uma propriedade de 8 hectares um pastor, tá? e com poucos animais a gente começou devagarzinho foi aprendendo, consolidando esse aprendizado e sempre buscando a excelência para que assim nós pudéssemos adquirir conhecimento para nós e posteriormente a gente pudesse espalhar esse conhecimento com muitas pessoas e assim a prosperidade que nós conseguimos atingir a gente possa levar para outras pessoas então se eu conseguir você também consegue se você se empenhar em adquirir conhecimento e aplicar esses conhecimentos que eu vou te passar no nosso treinamento com certeza você irá prosperar, tá? a questão é aprendizado disciplina na aplicação do aprendizado e a gente sempre fazer o possível para melhorar a nutrição dos animais melhorar o manejo melhorar a genética e assim você vai conseguir prosperidade então é conhecimento é aplicação do conhecimento e material genético, tá? é o que faz você prosperar então o que acontece? você vai aí clicar em um botão que vai aparecer aí em algum ponto desse vídeo para que você se inscreva e assim você possa adquirir mais informações sobre o nosso conteúdo sobre o treinamento que nós vamos disponibilizar, ok? então vamos aqui a nossa fórmula do salto treinado e aí e aí e aí e aí Obrigado.